Para o professor particular sair da informalidade, a melhor opção é se tornar um MEI e não precisa enfrentar muita burocracia. MEI, gente, significa microempreendedor individual. E neste vídeo eu vou explicar o que é um MEI, quais que são as condições para se tornar um MEI, quais que são as vantagens de ser um MEI e qual que é o procedimento que deve ser feito para fazer o cadastro do MEI. MEI, gente, é uma modalidade de registro para os profissionais que trabalham por conta própria. E as condições para se tornar um MEI são as seguintes. Deve ter uma fatura no máximo de até 80 mil reais no ano. Este é o teto. Não pode participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa. Deve verificar se a profissão, no caso, falando diretamente para o professor, deve verificar se o cargo de professor particular independente é uma opção permitida na categoria MEI. Hoje é. Pode ser que no momento que você estiver vendo esse vídeo não seja. E eu vou mostrar daqui a pouquinho como verificar isso. Outra observação. O MEI, ele pode contratar apenas um funcionário e ele deve pagar mensalmente a DAS, que é o documento de arrecadação da Simples Nacional. Atualmente está em torno de 61 reais. Quais que são as principais vantagens para você, professor particular, sair do serviço informal e passar a ser um MEI? São os seguintes, gente. Você vai poder dar aulas particulares e vender cursos de forma legalizada, de acordo com as normas do governo. Você poderá inclusive até vender o seu serviço para o governo. Você vai passar a ter um CNPJ. Você também vai ter acesso a produtos e serviços bancários, como créditos. Você vai poder emitir nota fiscal e também certificados, constando ali o CNPJ. Vale ressaltar também que você vai usufruir de um baixo custo mensal de tributos. O dinheiro que vai sair do seu bolso para ser MEI são referentes ao seguinte. 5% do salário mínimo, que é o INSS, mais R$ 5,00 do ISS e também R$ 1,00 do ICMS. E aí somando isso, fica um valor de R$ 61,00. E esse valor é pago mensalmente e ele é fixo. Ele vai alterar de um ano para o outro em decorrência do aumento do salário mínimo. Mas perceba que não é um valor tão alto assim. Então dá para ter um serviço regularizado, sem gastar tanto. E daqui a pouco eu vou mostrar que é bem fácil também fazer esse cadastro do MEI. Outra coisa também que você vai contar com o apoio técnico do SEBRAE. E também, gente, assim, talvez o maior benefício de todos é que tem uma cobertura previdenciária para quem é MEI. O profissional, ele passa a contar com os benefícios pagos pelo INSS, que são os seguintes. Salário maternidade, auxílio doença, pensão por morte, no caso para a família, aposentadoria por invalidez e aposentadoria pela idade. Agora, pessoal, eu vou mostrar o passo a passo, na verdade, os passos mais importantes para você abrir um MEI. Tudo isso pode ser feito de forma online. Vão conferir no site aqui do governo federal. O link desse site eu vou colocar aqui na descrição. E vocês clicando nesse link vai estar acessando essa página. Antigamente era muito difícil conseguir um CNPJ sem um empreendedor. Hoje está muito mais fácil. Dá para fazer em apenas um dia, pela internet mesmo. Ou seja, você pode fazer na sua própria casa e nem precisa da ajuda de um contador. É muito simples. Vamos lá, gente. Aqui no site do governo, nessa aba aqui de empreendedor, se você já for um MEI e quiser conferir os serviços e benefícios do MEI, vai nessa opção aqui, já sou MEI. Inclusive aqui você vai estar consultando a DAS, né? Que é aquele documento que você deve fazer o pagamento mensal. E se você quiser ser um MEI, você vai nessa opção aqui, quero seu MEI. Clique nela. E aqui na aba formalize-se, que você vai estar fazendo a inscrição. Antes de formalizar, eu aconselho você conferir todos esses campos que têm explicações interessantes sobre como é ser um MEI, quais que são as principais vantagens, quais que são os seus direitos, quais que são as suas obrigações. É importante estar ciente de tudo isso. E aqui, nessa parte ocupações permitidas, você pode estar verificando se o seu cargo se enquadra dentro da categoria do MEI. Atualmente, gente, ele está organizado em ordem alfabética. Vamos lá para os professores. Vou clicar aqui no P. Bem simples de mexer. Ó, Professor Particular Independente. O cargo de professor se enquadra dentro da categoria MEI. Atualmente, atualmente que eu falo 22 de 4 de 2021. Tá tudo certo. Professor pode ser MEI. Pode ser que no momento que você estiver vendo esse vídeo, esse cargo não se enquadre mais. Então, vale a pena você estar conferindo. Teve alguns rumores de que alguns cargos irão ser excluídos. Então, vale a pena você estar conferindo. Mas voltando aqui para a opção Quero ser MEI. No caso, para você fazer o cadastro do MEI. Verificado, né, se o seu cargo tem uma ocupação permitida. Você vai clicar em Formalize-se. Aqui nesse site do governo, você vai criar uma conta. Vai preencher seus dados pessoais. Vai inserir a atividade que você pretende desenvolver. E no mesmo dia, rapidamente, já vai ter acesso ao seu comprovante de microempreendedor individual. Inclusive, vai ter acesso até ao seu CNPJ. É muito simples de fazer. E se caso tiver alguma dúvida nesse procedimento, fique à vontade para colocar nos comentários. Galera, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se caso você souber de algum professor que tenha intenção de regularizar o seu serviço de aulas particulares, compartilha esse vídeo para ele ficar ciente desses procedimentos. Tudo mais, pessoal. Para fortalecer o canal da Oficina da Bio, clica no curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Tchau!